Existem mais de 50 biomas no Minecraft, cada um com as suas características e eu quero transformar esta ilha gigantesca nos 52 biomas do Minecraft. E este é o primeiro bioma, a planície gelada. E basicamente tem esta lista para seguir de 7 tipos de biomas diferentes. E eu vou começar com os biomas frios. Esta ideia toda começou quando eu descobri que o meu amigo esconde o item mais raro no diante. Muito bem, eu preciso te contar uma coisa muito, muito importante. Eu descobri uma coisa com o Lonely. O Utsu contou para ele que o ovo do dragão está escondido no end. Então para o encontrar resolvi fazer este projeto gigante para poder esconder o fato de eu estar à procura dele. E o próximo bioma que eu quero fazer é os picos gelados. E tem um bioma desses aqui na frente. Com a minha picareta de Silk Touch é só quebrar aqui os picos e levar este gel para fazê-lo lá no diante. E os picos gelados eu vou fazer exatamente ao lado da planície gelada. E para isso coleta este gel todo e também esta neve e esta terra toda. Vamos então começar por mudar aqui o chão para a terra. Depois de preencher o chão com terra e neve eu comecei a fazer os 3 picos gelados. O maior, o médio e o mais pequeno. E ainda fiz vários pequeninos para aparecer mais picos gelados. E por fim vou colocar só as layers de neve para tapar o resto da terra. Já temos 2 biomas completos e agora para facilitar o nosso trabalho eu vou dividir o diante para fazer várias divisões de biomas frios entre outros. E também vou retirar estas obsidians daqui. Uma torre já está, só falta o resto. Meu Deus do céu, eu não sei onde é que me fui meter. Terminei de retirar todas as torres da obsidian. E agora temos a obsidian até a série acabar. Terminei também de demarcar todo o diante com a lã da minha farm. Para conseguir construir todos os biomas aqui. Eu demarquei o diante indo dos biomas mais frios para os biomas mais quentes. Temos muito trabalho pela frente e eu preciso de ser rápida antes que algum dos participantes entre aqui no diante. E ainda faltam 50 biomas para terminar. Os próximos biomas que eu vou fazer vai ser as variações da taiga. E eu vivo numa, o que facilita as coisas. A taiga tem 3 variações. A taiga de pinheiros altos, que é onde eu moro. A taiga normal e a taiga gelada. E para fazer a taiga de pinheiros altos eu vou precisar muito de pó de zolo. E para além de pó de zolo eu vou precisar desta pedra com musgo. Depois de ter recolhido todos os itens que precisava, eu fui até o túnel e vi o Utsu na entrada. Não entre em obras? Como assim? Eu que construí o túnel. Por que eu não posso entrar? Utsu, o que é que estás aí a fazer? O quê? Não, eu preciso entrar aqui, mano. Não, não, não entras agora, não. Hoje não podes. Por que eu não posso? Por que eu não posso? Eu que construí o túnel. Não, depois, depois. Agora não. Espero que o tenha enganado. Porque o Utsu não pode ir até o diante. Muito menos agora. Voltando ao trabalho, eu vou fazer as três taigas separadamente. Aqui na entrada do portal eu vou fazer a taiga normal. Aqui onde está o beacon eu vou fazer a taiga de pinheiros gigantes. E aqui ao lado dos biomas gelados vou fazer a taiga gelada. Para fazer uma transição até aos biomas mais neutros. E aqui está todos os materiais que eu vou utilizar. Eu queria separar estes dois biomas gelados com o bioma da taiga. Porque eu quero fazer aqui um rio congelado, o que eu acho que vai ficar muito nice aqui. E para isso eu vou demarcar aqui com terra onde vai passar o rio. Ou como vai ser o tamanho do rio. Terminei aqui o rio gelado e também modifiquei aqui o chão para a taiga gelada. Agora só vou precisar de colocar algumas terras aqui no meio desta neve. Para colocar as árvores para fazê-las nascer. Agora é só colocar aqui as árvores mais ou menos como eu quero. E fazê-las crescer com bone meal. Depois de terminar de colocar as árvores e a neve, eu finalmente acabei a taiga gelada. A próxima taiga é a taiga de pinheiros gigantes. E para isso eu vou ter que retirar o meu beacon. Retirei o beacon e comecei a preencher o chão todo. E no meio do caminho eu reparei que a grama não se espalha no de-end. Então temos um problema. Porque a minha pá não tem silk touch. Mas eu acho que é um problema bem simples de resolver. Porque o Elcor vende aqui silk touch por um dima. Ok, eu pago-lhe depois. Agora que a pá encantada eu preciso de pegar a grama já verdinha. E eu não quero destruir aqui perto da minha base para ela não ficar feia. Acho que aqui é longe o suficiente. Agora sim as três taigas estão completas. E vamos partir para os biomas de montanhas. E existem três tipos de montanhas que eu vou fazer. Os picos irregulares. Os picos congelados. E os picos pedregosos. Mas para os fazer aqui eu vou precisar de fazer uma plataforma extra aqui deste lado. Porque senão não vai caber quase nada aqui nesta ilha. E para além das três montanhas vai caber mais biomas nessa plataforma. A plataforma está mais ou menos feita. Também arranjei aqui um pouco por baixo. E vou começar por fazer esta montanha deste lado. Vai ser a montanha Picos Pedregoso. Essa montanha contém bastante calcite e também bastante esmeralda. A segunda montanha que eu vou fazer é o pico congelado. Que literalmente só leva neve e gelo. E a terceira e última montanha é o pico irregular. Que leva pedra e neve. E é assim um pouquinho meio torto. E estão aqui as três montanhas feitas em versão miniatura como é óbvio. Mas elas ficaram bem bonitas. E aqui no meio acho que tem aqui um espaço bem grande para fazer mais um bioma. E esse bioma será rio. E terminei aqui os dois rios que ligam-se aqui na frente. Ainda mudei aqui o chão para fazer uma planície aqui. E uma floresta de flores deste lado aqui. Na planície eu vou pôr uma casinha de villager bem bonitinha para representar as vilas Minecraft. E também várias ervas assim no chão. E flor também. Na floresta de flores simplesmente pus algumas flores e também árvores de carvalho. E terminei a área das montanhas. Aqui atrás eu fiz uma planície de girassol e também fiz um prado. Onde tem algumas abelhas, umas florezinhas e uma árvore de oak. Estamos aqui há mais de 10 horas e eu só fiz 13 biomas. E no total são 52. E por enquanto sem sinal do ovo. Preciso ser mais rápida e também preciso de uma distração. Alô, Elkor. Elkor? Muffin. Olá, bom dia. Oi. Mano, eu vi aqui apressada porque falta muita coisa ali no D&D. Ai, caramba. Muffin, esse projeto é gigantesco. Tá, mas você está conseguindo avançar? Você achou alguma coisa? Por enquanto não. Mas eu vi o Utsu a tentar passar para o túnel e a tua placa destruiu. Hum... O Utsu veio falar comigo. E bicho, o que é que ele queria? Ele foi para o End, mas ele disse que aconteceu alguma coisa estranha e algo matou ele lá. Foi você? Não. Mano, será que isso foi depois dele ter estado ali? Eu já estou ali há mais de 10 horas a tentar fazer a construção no D&D, mano. Então, possivelmente, ele entrou lá sem o ver. Porque já tem muita coisinha lá feita, Elkor. Nossa, tá. Bom, ele não deve ter visto nada de estranho lá porque ele veio me pedir ajuda e ele estava com medo de voltar para o End e tudo mais. Eu acabei indo lá e peguei os itens dele. Então, eu não o vi lá. Pelo menos ele não esteve dentro da ilha. Hum, ele morreu. Ele morreu antes de entrar na ilha, antes da porta de obsidian. Dentro da torre. Então, ainda bem, porque aí ele não viu literalmente nada porque tem a parede obsidian na frente da porta de torre. E eu falei que você estava fazendo um mega projeto lá, nada suspeito, mas que era perigoso para ele não ir lá de novo. Boa. Isso vai dar uma distração boa. E, Elkor, eu acho que vou precisar de ajuda para construir os biomas. Hum, tá bom. Eu posso te ajudar. Bem, mas por enquanto, Elkor, já que o Utsu está meio ali distraído com o D&D, eu prefiro que tu fiques aqui por enquanto, tá? Tá bom, eu vou ficar de olho no Utsu. Pode deixar. Agora eu tenho o Elkor a guardar lá a entrada doente para mim. Eu vou começar a acelerar um pouco as coisas lá no diante. E vou fazer de uma vez todas as florestas aqui de Minecraft. Começando pela floresta de carvalho, floresta de bétula, floresta de carvalho escuro, pântano, manguezal, savana e jungle. Todas estas florestas são consideradas como biomas neutros, menos a jungle e a savana. Então fui fazendo estas florestas uma a uma até completar todas elas. E assim podemos riscar os biomas frios da nossa lista. E podemos dar início à lista dos biomas quentes. A jungle, por exemplo, tem três variações de biomas. Eu vou reproduzi-los aqui neste espacinho. A jungle é dividida entre a jungle normal, a floresta de bambu e ainda a mini jungle, que é meio que um bioma de transição. Já a savana tem dois tipos de bioma diferentes. A savana normal e a savana montanhosa. Temos finalmente todas as florestas prontas. E eu gostei bastante do resultado. Principalmente da casinha de bruxa que eu fiz no pântano. Mas agora vamos dar uma pausazinha nos biomas quentes e vamos fazer os biomas aquáticos. Vão ficar exatamente neste espaço aqui. E para fazer os cinco tipos de oceano neste espaço, eu vou ter que abrir um buraco bastante fundo para colocar água. Porque é que seria um oceano sem água, não é? Então comecei a abrir um espaço bom para conseguir fazer os oceanos completos. E também enchi o buraco de água. Terminei finalmente de encher o lago cheio de água. Mas antes de retirar estas folhas, eu preciso de fazer as praias. E uma das praias vai ficar exatamente neste local. Este bioma é a praia congelada. Que é uma praia cheia de layers de neve por cima. A próxima praia vai ser a encosta de pedra. Sim, isso é um bioma. Basicamente é uma encosta cheia de pedra que é junto à água. Pode-se até dizer que é uma praia de pedra. A próxima e última praia vai ficar deste lado. Porque aqui ao pé deste portal vai ser o deserto. Agora com as praias todas feitas, podemos finalmente começar a retirar estas folhas. E retirando as folhas, o mar vai se enchendo tanto por cima como por baixo também. Agora só falta fazer os biomas de oceano. E visto de cima ficou muito bonito. E aqui o rio ligado ainda mais. Mas o rio congelado eu vou ligar só mais daqui a pouco. No Minecraft existem 5 tipos de oceano. O oceano quente. O oceano morno. O oceano profundo. O oceano frio. E o oceano congelado. E aqui na nossa frente temos o oceano profundo. E eu vou precisar de pegar ali alguns blocos. E eu acho que o mais complicado vai ser mesmo aturar os guardians. Mas vamos tentar ser rápidos. Ok, eu acho que temos todos os blocos que precisamos. Então vou vazar para não morrer para os guardians. Uma coisa que vamos precisar muito também são algas. E para além das algas vamos precisar também estas ervinhas para colocar nos rios e no fundo do oceano. Ai, 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 sope, 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 sope. O próximo oceano é o oceano quente. E eu vou pegar aqui algumas cores de coral. Tanto destes grandes como destes pequenos. Outra coisa que vou levar é os pepinos do mar. Porque eles também dão para o oceano morno. O oceano frio e congelado eu já tenho aqui os itens para fazer. Então eu acho que agora com os materiais em mãos podemos começar a fazer os oceanos. Terminei todos os oceanos e até fiz aqui um mini templo do oceano. E bem, tenho aqui alguns peixinhos também para colocar porque o que é que é um oceano sem peixe? E último peixinho. Muffin, Muffin, Muffin. É o cora. O que estás aqui a fazer, moço? Ai, ai, caramba, tem um oceano aqui. É, ficou bonito, não ficou? Nossa, o projeto está evoluindo muito bem, Muffin. Ficou muito lindo. Obrigada. Ó, eu consegui dar um jeito de vir te ajudar. Eu consegui com o Lonely. Aham, e ele vai cuidar de ficar vigiando a entrada do Andy para ninguém vir aqui. O que você acha que a gente pode fazer? Como eu posso te ajudar agora? Ó, faltam os biomas do Nether e falta-me o deserto e o bioma de mesa. Tá, então qual você quer fazer primeiro? Me diz aí que eu já posso começar a colocar os blocos. Então, Elcor, eu acabei agora os biomas aquáticos. O próximo dos biomas que eu quero acabar é os biomas quentes, que é o deserto e o mesa. E o meu próximo era o bioma de mesa, mas podemos fazer os dois ao mesmo tempo, já que estamos em dois. Tá bom, pode ser. Eu só preciso dos blocos e aí eu já começo a fazer. Vai ser por aqui mesmo? Exatamente. Tá, cada bioma está renomeado aí numas plaquinhas. E ó, vamos ter que ir a cada bioma buscar os materiais. Tá bom. Ok, Elcor, os materiais que eu vou precisar é desta areia vermelha, que é muito bonita, em tamanho de terracota, que está ali na frente. É, tem aqui embaixo também, ó. É, vamos pegar tudo, 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 tudo. E Elcor, sabias que o bioma de mesa tem três biomas diferentes? Três? Eu só estou vendo um. Então, basicamente tem este, normal, não é? Tem um bioma de mesa que é meio que uns picos, sabes? Como se estivesse erodido pelo vento. Isso, é isso mesmo. E o outro bioma é aquele que tem as árvores por cima das montanhas, sabes? Ah, que são bem altos e tem vegetação, verdade. Exatamente. E nós vamos construir os três naquele espacinho lá. Então, comecei por fazer o primeiro bioma do mesa. O mesa erodido. Os outros dois biomas eu meio que fiz em conjunto, mudei o chão e também coloquei árvores em cima do bioma de mesa normal. Fazendo assim, os dois biomas. Mas enfim, olha só que legal que ficou essa área e você reparou que tem uma mina abandonada aqui? Tem uma mina abandonada? Tem tesouro? Claro. Hum, eu acho que não tem nada no baú, mas tem. Ih, agora tem. Agora tem. Lixo. Ah, podia ter uma coisa de valor, mas... Normalmente, os biomas de mesa têm ouro. Temos que colocar aqui ouro depois. Duvido que você vai trazer seu ouro para colocar aqui. Tens razão, não vou me trazer não. Elcor, o próximo bioma que eu quero fazer vai ser o deserto. Mas como o deserto é tão simples, Elcor, vale só mudarmos o chão para a areia que temos o deserto feito. Elcor, terminamos o deserto, mas sabe do que é que falta aqui? O quê? Um templo. Meu Deus, está muito perto. O que é que tu achaste, Elcor? Caramba. Espera aí, deixa eu ver mais de longe. Caraca, ficou muito legal. Ele está exatamente em cima do portal, né? Aham, foi uma proteção que eu fiz aqui para o portalzinho. Nossa, deu muito certinho. Exatamente. Agora, Elcor, para terminar, já que conseguimos acabar todos os biomas quentes, faltam os biomas do Nether. E eu acho que eles vão dar um pouquinho de trabalho, porque são cinco. Hum, está bom, mas vamos lá, mãos à obra. Vamos lá. Está promissor isso. Então fizemos os cinco biomas do Nether bem rápido, porque dividimos as tarefas. E aproveitámos e fizemos também a dimensão do End, que no total são quatro biomas. A ilha principal, as terras altas que são Ascent Cities, as Ilhas Médias e as Ilhas Pequenas. Com a ajuda do Elcor, consegui completar os cinco biomas do Nether. E ainda, o bioma do Fim. Toda esta parte ficou muito bonita. O Solsen Valley até que ficou bastante bom, mesmo com um bioma simples. O bioma de Basalto ficou bem perigoso também. Ai, ai, como acho que dá para reparar. A floresta do Orpid ficou simples, mas ficou bem bonita, porque ficou com estes matinhos aqui no chão também. E a floresta distorcida também ficou praticamente igual à vermelha, só que de uma cor diferente, não é mesmo? Mas, aqui no cantinho, temos ainda o bioma do Nether normal. E o Elcor conseguiu fazer aqui esta réplica de fortaleza do Nether bem bonitinha aqui. Tem até ouro aqui no chão. Hum, não sei se vou deixar isso aí, não. Pode parecer que a ilha está completa, mas ainda falta um bioma aqui neste canto, que será a Ilha Cubumelo. E aqui na frente já temos o bioma mais raro do Minecraft. E eu vou precisar desta terra aqui. O quê? Mano, é a primeira vez que eu consigo essa conquista, não acredito. Tá, sem distrações, vamos tentar apanhar aqui esta Mycelium para fazermos o último bioma. Terminei finalmente o bioma de Cogumelo. E eu achei bem bonitinho, para variar, não é? Mas, um dos biomas muito importantes que eu ainda não fiz é os biomas de Cavernas. E como aqui em cima da ilha não tem mais espaço, porque conseguimos preencher tudo isto, eu vou fazer dentro da ilha. Eu acho que a entrada vai ficar muito bem aqui. Pelo menos tem aqui este encosto aqui, que eu vou mudar os blocos. E agora é só abrir o espaço aqui dentro. Acho que vai demorar. Depois de todos os recursos necessários estarem nas Shulkers, eu comecei a abrir um buraco dentro da ilha. E por surpresa minha, nesse momento, eu finalmente achei o item que eu mais procurava desde o início da série. O ovo do dragão. Ué, pera, tem aqui uma entrada. O que é isto? É um corredor? Peraí. Eu estou com medo que tenha trepos aqui. Tá, tem cuidado. Por enquanto, nada de suspeito. E... Pera, o que é que tem aqui? Ué, aquilo é o ovo? Peraí, peraí, peraí. É fake, né? Eu estou com medo de bater nele. Peraí. Eu tenho aqui algumas tochas. Eu acho que elas vão ajudar. Vamos quebrar aqui o bloquinho debaixo da obsidian. Colocar a tocha. Porque eu não vou arriscar o ovo cair no void, né? Vamos quebrar aqui a obsidian e arrasar que seja o verdadeiro. Mano, é o ovo verdadeiro. Eu não acredito. Tá, eu não tenho espaço no inventário. Eu tirei isto. Mano, é o ovo verdadeiro. Eu não acredito. Tá. Ok. Eu preciso de mostrar isto urgente ao Elkor. Mas, já que eu comecei a fazer o nosso projetinho, eu vou acabar, não é? Então, vora lá. Vamos acabar as cavernas. Terminei todas as cavernas, até mesmo a do Warden. E por aqui dá para ver todas elas. E esta aqui de cima é a mais simples zona. Que é normal. E ainda com um geodo d'Antista. Eu mudei toda a ilha. Não sobrou nada dela, nem mesmo por dentro. Foi um projeto demorado e bem trabalhoso. E gostaria que vocês deixassem o like e partilhassem este vídeo. Comentem também o que acharam desta mudança. Mas agora vamos para o que interessa. Vamos ter que falar com o Elkor. Elquinho, Elquinho, acabei. Sério, Muffin, você terminou o grande projeto do Andy? Sim, terminei tudo. Tá, mas você achou o ovo do dragão? Então, Elkor, basicamente nós temos o ovo. De verdade? Tá, mas incrível, tá? Eu não vou pedir para você colocar ele aqui na... Porque alguém pode ver e tem algum lugar seguro para guardar ele? Temos. O meu castelo. Sim, aquela sala. Tá, vamos para lá. Tchau. Tchau.